Esse é o nosso leão para cima, amor. Bom, não se pode, não se pode. Não, mas ainda não muda a luta. O que você está com a luta? Não, você está tudo ali, você vai pegar sua pedrada. Eu vou pegar sua pedrada. E aí eu prendi... Aí eu comei o sono secando... Aí você vai? Aí eu vou pegar... Aí eu vou pegar... Ah? Ah? Uma capa... Vamos lá! 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 Aqui! Aqui! A porta! Não importa que você se arraste na barriga! A pança! Não importa! Não importa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Está na récção dos dedos! Está na récção dos dedos! Até que se arraste! A máquina do lado! Vamos lá! Mácaras de elevar! A CIDADE NO BRASIL 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 A molida, molida, na pedra ou algo, e isso te põe na noite. A minha mãe recomendaram quando... Quando você desarrubar, você pode fazer também. Empregnada? Não, não é recomendável. Quando você está desfixando o crece, porque você imprime toda a... Toda a substância... Eu já tinha ouvido a suelda com a suelda. É um monte! Não se perde, porque não se perde nem nada. Não se perde nem nada. Não se perde. Sempre em outono. Sempre em outono. E nunca foi nessa casa. Essa é a minha amiga, a que vive aí. Ela sembrou esses barucos. Ela sembrou os barucos. Ela sembrou os barucos. Ela sembrou os barucos. Ela sembrou os barucos. Sim, porque é difícil de achar a suelda com suelda. É bem difícil. É bem difícil. Vendem... As comadas, por algum do que seja isso. Não, já não leva um pouco. Mas isso sim é a cura. A cura é a suelda com suelda com suelda. É bem molida. É bem molida. E se põe na minha mãe. É um trapo maravilhoso. É um trapo maravilhoso. É um trapo maravilhoso. É um trapo maravilhoso. É uma tida que ia para eu. Tava me, eu que era de fogo. Se eu jogou. Está rolar. Ele será görevoso. Ele será fechado para entender o que era leuk? É um trapo maravilhoso. Você vai ter um par de mim na casa? Bom amigo, é assim Foi uma falsa Foi uma falsa alarma De um aqueo De um aqueo Só foi falsa alarma Julito Sim, foi uma pura falsa alarma Foi muito bom a corrida A corrida e a banhada também De respeito Sim, homem Esta chiva é a poça Fíjate que quando a vi só me trajo de recuerdo um monte de vídeos que Que han gravado aí Esta é a poça típica de eles É que é uma aventura de respeito Sim, cabal Vamos seguir jogando Aí vai? Sim, sim Vamos seguir Vamos ver que está